Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, 9 de março. Já estamos no ar com o Brasil em dia. Na Flórida, presidente Bolsonaro é recebido por Donald Trump. Na conversa, cooperação comercial. E Brasil e Estados Unidos fecham acordo inédito que vai prever projetos conjuntos na área de defesa. O Ministério da Saúde amplia medidas para assistência de casos de coronavírus. No Brasil, são 25 confirmações da doença. E veja também, campanha de vacinação contra o sarampo para quem tem entre 5 e 19 anos termina esta semana. Fique com a gente, o Brasil em dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e daqui a pouquinho ele tem encontro com empresários brasileiros e norte-americanos. Vamos então até Miami. A nossa enviada especial, Daniele Popov, traz os detalhes para a gente. Dani, bom dia para você. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia a todos. Olha, logo mais às 9h30 da manhã aqui em Miami, 10h30 aí no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participa da abertura do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos. Seminário que é promovido pela Apex Brasil, que é a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. E a previsão é de que 300 lideranças empresariais participem desse encontro. O evento é realizado aqui no hotel, onde está o presidente Jair Bolsonaro. Antes de vir para cá, o presidente tem um encontro com o senador americano, Marco Rubio. Vamos saber então como é que foi a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana? Na manhã de domingo, o presidente visitou as instalações militares do Comando Sul, uma unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos que faz a cooperação de segurança na América Central e do Sul. Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e, junto com a comitiva de ministros, conferiu de perto as instalações. Em seguida, o presidente participou de uma reunião fechada e depois acompanhou uma apresentação. A possibilidade de desenvolver projetos na área de defesa foi um dos resultados da visita ao Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. O acordo assinado é inédito, aproxima os dois países e aumenta a inserção do Brasil no mercado dos Estados Unidos e em outros 28 países membros da OTAN. Mais um acordo inédito que assinamos com os Estados Unidos, poucos países têm, para o desenvolvimento na área de defesa de pesquisa, tecnologia, testes, avaliação e desenvolvimento nos aspectos que concernem à defesa. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante de Esquadra, Craig Feller, afirmou que a assinatura deste domingo reafirma o trabalho conjunto entre os dois países, que pode abrir caminho para o compartilhamento ainda maior de informações. Isso é uma reafirmação do nosso trabalho conjunto, da miséria que nós desenvolvemos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos no sábado e participou de um jantar com o presidente americano Donald Trump. Os dois presidentes publicaram declaração conjunta, reafirmando a aliança estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Bolsonaro e Trump destacaram ainda os benefícios da ampliação das relações econômicas bilaterais para trabalhadores e empresas brasileiras e norte-americanas, com a expectativa de intensificação dessa parceria econômica. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, na parte da tarde, tem um encontro com a comunidade brasileira que vive aqui na Flórida. Cerca de 400 mil brasileiros vivem aqui nesse estado americano. O Brasil, além de ser o maior importador de produtos da Flórida, é o terceiro país a enviar mais turistas para cá. Renata, eu volto com você. Está certo, Dani. Obrigada pelas suas informações ao vivo para a gente, aí direto dos Estados Unidos. A Dani Popov acompanha o presidente. E aqui no Brasil, quem acompanha o presidente em exercício, Hamilton Mourão, é Luciana Colares de Holanda. Lu, quais são suas informações? Bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. O vice-presidente Hamilton Mourão fica como presidente em exercício até esta terça-feira, quando o presidente Jair Bolsonaro retorna dos Estados Unidos. Ele tem conciliado as funções presidenciais temporárias, provisórias, com o trabalho que vem desenvolvendo à frente do Conselho da Amazônia. Os esforços agora são para consolidar o documento final do Conselho. E é este documento que vai definir o caminho a ser seguido pelo novo órgão, que vai ser seguido pelo novo órgão que vai integrar as políticas de governo ligadas à Amazônia Legal. O general Mourão vem visitando os governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal. O giro começou pelo Pará, Amapá e pelo Maranhão. Ele vem ouvindo os governadores para conversar e pedir sugestões. E ainda esta semana, o general Hamilton Mourão estará no Mato Grosso e em Rondônia e no Acre, ficando tocantins para a próxima semana. Durante as viagens, Mourão disse que pretende criar um banco de dados único para facilitar as decisões ligadas à Amazônia. Ele também anuncia que a primeira reunião do Conselho vai acontecer dia 25 de março aqui em Brasília. Renata. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Bolsas da Europa e da Ásia começam a semana em queda por conta da disputa de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. Aqui no Brasil, o mercado aguarda os reflexos dessa crise. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou sobre isso agora há pouco. Isso aí está de acordo com a política de preço da Petrobras. A oscilação do barril, a gente também sabe que é transitória. Foi uma queda bem abrupta. O barril hoje está abaixo de 40 dólares. Então, vamos ver qual será a reação que a Petrobras vai colocar aí. Coronavírus. O Brasil tem agora 25 casos confirmados da doença. Vamos falar sobre esse assunto, então, com a repórter Selma Dias. Oi, Selma, bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você, para quem está conosco também. Mais seis casos confirmados de coronavírus no país. Três em São Paulo, um no Rio de Janeiro, um em Alagoas e o outro em Minas Gerais. Quase todos são importados, exceto um de São Paulo, que se deu por transmissão local. Que é quando a pessoa não viaja para fora, mas teve contato ali com um paciente contaminado. Então, nós já temos 25 casos confirmados, quatro por transmissão local e 21 que foram adquiridos em outros países. 663 suspeitas estão em investigação e outros 632 casos já foram, então, descartados. Aqui no Distrito Federal, aquela paciente com coronavírus confirmado, ela segue internada em isolamento, com uma ligeira melhora no quadro respiratório, mas ainda em situação grave, em função de uma doença crônica pré-existente. No próximo dia 23, o Ministério da Saúde vai começar a imunizar contra a gripe a população mais vulnerável, como, por exemplo, os idosos. Isso ajuda a evitar a confusão de sintomas com Covid-19, que são bem parecidos, Renata, com o de uma gripe comum. Volto com você. Tá certo, Selma. Obrigada pelas suas informações. E na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento à nação sobre as medidas adotadas pelo Brasil para enfrentar o coronavírus. O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidades de saúde e foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Desde então, transmitimos informações diárias, transparentes, a todos os estados e municípios, para que cada um organize da melhor forma o atendimento à população. O governo federal vem prestando orientações técnicas a todos os estados, por intermédio do Ministério da Saúde. Os demais ministérios uniram esforços e, juntos aos demais poderes, seguirão garantindo o funcionamento das nossas instituições até o retorno à normalidade. E mesmo com o Covid-19 em evidência no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde também está atento a uma outra doença que circula aqui no país, o sarampo. E essa é a última semana para vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos. Vamos direto ao Rio de Janeiro falar com o repórter Tiago Pimenta. Ele traz os detalhes para a gente. Tiago, bom dia. Bom dia, Renata. A mobilização de vacinação contra o sarampo segue até sexta-feira e a previsão é imunizar 3 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos, que são o alvo da campanha. Só neste ano, três crianças morreram por causa do sarampo. Por outro lado, desde o início da mobilização, no dia 10 de fevereiro, mais de 28 mil pessoas nessa faixa etária receberam a vacina, que é a principal medida de prevenção e controle do sarampo. A doença é grave e possui alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode passar o sarampo para até outras 18 pessoas. O vírus é transmitido por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou simplesmente respirar. Quem está mais vulnerável às complicações são as crianças. E tudo pode ser evitado, já que elas podem ser imunizadas a partir dos seis meses de vida. Os estados que mais registraram sarampo neste ano foram São Paulo e o Rio de Janeiro. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. A Receita Federal já liberou consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda, referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito no dia 16 de março para mais de 72 mil contribuintes, totalizando aí 240 milhões de reais. Para saber se teve a declaração liberada, é só acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. E de acordo com a última atualização da Receita Federal, mais de 1 milhão e 600 mil contribuintes já enviaram a declaração do imposto de renda. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, a Receita divulga mais um balanço de entrega das declarações, lembrando que o prazo termina no dia 30 de abril. E neste domingo foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, uma cerimônia realizada na sexta-feira no Palácio do Planalto e que contou com a participação do presidente Jair Bolsonaro, lembrou a data. Uma cerimônia para elas. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março, a primeira-dama lembrou das mulheres que trabalham dia e noite para transformar o Brasil. Olho para todas vocês e penso. Somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo tão iguais em nossos desafios diários, nossas conquistas, nossos anseios. Cada uma se destacando em sua área profissional ou pessoal. Somos tantas em uma mesma mulher. Em seu primeiro discurso após tomar posse como secretária especial da cultura, Regina Duarte lembrou dos desafios que a mulher tem de enfrentar. A mulher tem sido representada na cultura, na dramaturgia, de formas muito representativas da sua trajetória em busca de grandeza. Acho que houve muitas conquistas, conquistas extraordinárias. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, citou algumas mulheres esquecidas. Entre elas, as indígenas, as mães de deficientes e as idosas. E lembrou de algumas conquistas, como o Ligue 180. Entre os canais que a mulher tem para denunciar casos de violência está o Ligue 180. Ainda este ano, o serviço também vai atender mulheres surdas por meio de videochamadas. A mulher surda poderá ligar para o Ligue 180, porque agora a gente tem a videochamada. É desta forma que nós celebramos o Dia da Mulher, com entregas. E no Dia da Mulher, o ministro da Saúde falou sobre as políticas de atenção a elas, oferecidas pelo SUS. Mandetta lembrou que durante cada fase da vida, as mulheres precisam de cuidados especiais. As mulheres têm um organismo que merece um olhar diferenciado. Procuramos muito estimular as mamografias. A coleta do preventivo para o câncer de colo, dois cânceres que mais matam mulheres no Brasil e no mundo. No Dia da Mulher, 8 de março, transferimos para o mês inteiro uma série de políticas que podem, devem e serão sempre de ampliação de acesso às mulheres de todo o Brasil pelo nosso Sistema Único de Saúde. O Brasil em Dia fica por aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Ótima semana para a gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.